O deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique criou o projeto de lei 453-2019 que institui a Semana em Defesa da Pureza da Criança. O PL foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador Camilo Santana. Agora é lei! A Semana da Pureza da Criança está no calendário oficial de eventos do Ceará. Além de instituir, na semana do dia 12 de outubro, uma série de ações educativas, culturais e informativas a respeito da pureza da criança, essa lei é o início de uma série de iniciativas em prol da preservação da infância. Essa regulamentação chega como uma espécie de convocação para que a família, o Estado e a sociedade trabalhem em conjunto na proteção à criança. Sim, proteção. Proteção contra todo tipo de opressão, crueldade, exploração, abuso, discriminação ou qualquer tipo de negligência, conforme o artigo 227 da Constituição Federal que determina uma série de garantias fundamentais a crianças e adolescentes. Comemoramos a conquista que essa lei representa, abrindo as portas para uma série de iniciativas em defesa da pureza da criança. Essa defesa não cabe em apenas uma semana. Ela precisa acontecer todos os dias. Una-se a nós nessa campanha. Invista tempo com atenção aos seus filhos. Fique de olho. Preservar a pureza infantil contribui na formação de adultos saudáveis, confiantes e felizes. Faremos tudo por amor a Deus, por amor ao próximo e para a glória de Deus.